É isso. O portão é essa aqui ó. O portão é melhor o portão, né? É que eu já abri, eu já abri aí. É o portão aí. Melhor aí mesmo. É. Pera aí. Olhar de verdade aqui pra ver se alguém vai aparecer. Vou pra cidade. Vocês já começaram os trabalhos? Já. Estou descendo aí, fechou? Caralho, esse cara não tem nem seu jogador. Estou chegando atrás aí, viu? Hum. Comperar o lugar que tá. Tá bom. Será que vocês começaram a arrebentar já? Tá bom. Eita porra. Tá louco, deixou um soco. Deixa eu sair daqui. Desculpa. Desculpa. Carregar de novo. Torou. Aí. Vamos lá. Desculpa. Não tem nada. Não tem nada. 7 barras que eu falei pra você. É. Nada. Aqui tem AK-101. Quem tiver uma máscara aí, guarda. Por favor. Desarmar essa daqui. Nada. Não tem nada. Gastar munição à toa. Tem arma aqui, ó. Mãozinha. Ah, eu vi essa daí, mano. Cara, des... Tira essa barraca. Estou armando. Ixi, tudo vazio. Isso aqui, ó. Desarmar essa daqui, Jefferson. Comida. Ah, aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem... Só porcaria. Se quiser vir, pode vir. Calma isso aí, caralho. É bem de verde. Ó, tem bagulho de... Arrumar arma aqui, ó. Caralho, cara. Tem tanta barraca se não tem nada. Ah, bom. Carregador. Munição. Boa. Ó, vocês que estavam atirando, já levam esse... Kitzinho de armar arma aí, ó. Aqui tem munição, hein. Nessa daqui que eu tô, tem munição, ó. De M4. De AKM. Achei mais um tambor de AKM. Ah, tem comida, pelo menos, ó. Bom, deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui. Tem uma máscara. Que graça. Tem munição de M4 aqui. Tem bastante aí. Ó, tem uma M4 aqui, mano. É, já leva, já. Você joga no carro. Já vamos na outra, já. Tem carro? Tem carro. Tem carro. Tem carro. Pera. Quebrou. É, caralho. 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 Já pensei ele atirando errado. Obrigado Tem o M4 aqui meu querido? Vou deixar aqui Pegou o M4? O que vai levar? Eu vou levar ela Vou botar ela no loot então No meio do mato O Daniel já ta por aqui não? Estou chegando agora Dá um rolê do caralho Vamos Vamos Chego agora Acabou minha munição também Tô de Tundra agora Tô de Tundra agora Na torre Na torre que eu salto aqui no chão Aqui ó Aqui em cima na torre já Já estou Aí Caralho Por isso estou pesado É só Pesado pra caralho Estou descendo Estou descendo Desce de Pau Achei um pau Achei um pau Achei 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 Aquelas peles já da pra O pau pra mais alguém Eu vou pegar Eu vou pegar um mochilão E as compras Não vou dar esse pau pra ele mesmo Tranquilo Nossa ta muito lagado Você é louco Desculpa Tundra Quando o pau chega Tundra AKM AKM não M4 Peguei um aqui Não chega a dar até dó Na porra nenhuma M4 Se você for vir Já vem direto Mano eu vou substituir a minha coisa Pelo M4 M4 Desse que briladão O cara tem Nossa M4 Capuz vermelho Não se aplica Se não você se lasca Não se aplica Será que se eu apertar um desfibrilador No teu corpo tu volta a vida? Volta Tem chapéu de bruxa também Você toma é no rabo Tem mochilão ai? Tem um aqui Eita choro Mano Muita arma Veio Tô arrancando a arma dos M4 Que ta aqui veio Nossa senhora É muita coisa Eu não sei onde eu vou colocar tanta arma Eu não sei onde eu vou colocar tanta arma Olha o silenciador Silenciador Ah tá bom né mano Assim que eu gosto Mano levar Levar o caminhão né Levar o caminhão ai mano Tem Pra ter né Dentro da base de escada desse Tô mantendo o caminhão Eu vou ficar bravo Aí eu que fico bravo Nossa voltando de vela mano Vou pegar uma Né? É bom assim porque a gente chega mexe e já sai Entendeu? Tanto estambulho e vaga mesmo vei Pedra pedra é de amolar mano Caraca Deixa eu deixar armada ai Tem respawn externo aqui? Tem Não respawn no externo não? M4 hein Caramba Mano eu vou desembarrar Tem uma barca que não tem nada eu vou desarmar É também Tá bugando já E aí galera É já também mano Tô procurando Tô procurando Não tem mochila não né Tô procurando alguma coisa vei Mochila Eu achei só uma vei Caraca tanto de tambor mano Nossa senhora olha isso PSD mano Olha uma Gilex completa Ai Jefferson Já vei Jefferson Vai Nossa senhora é muita coisa mano Tem que dar wipe nisso aqui Fala presa mano Mano tem mais 2 Tem mais 2 Tem mais 2 coisa aqui ainda vei Ó Quando eu hidear próximo as bases Tem que jogar munição dentro Porque quando eu vou hidear Não tem nada Posso ter parregador Faltando munição porra Eu quero hidear desse jeito Caralho Tinha arma pra caraca mano Olha esse aqui É mano Tem mais uns par de Me 4 ainda vei Caraca Doido Explorando 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 Ah, tem munição aqui, ó. Tem onde? Munição de AKM. Eu gostei de ouvir. Bom, duas bases já que é perto do loot, já era. Tá. O castelo? Ah, aqui em cima? Você já é nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.